Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Canal DRM, deixa eu limpar aqui, canal dos livros apócrita, tem Nilson, seu amigo de todos os dias que está aqui, o incansável. Ah pessoal, eu sou incansável, sabe por que eu sou incansável? Por causa da promessa dele, e eu vou ter um galardão também, né? Lá eu vou encontrar com ele, o meu galardão vai ser dizer, poxa Ia Rocha, como foi bom te servir naquela terra, esse vai ser o meu presente para Ia Rocha, tentar ajudar a humanidade que está cega, perdida, com o nome de Jesus, está todo mundo igual barata tonta, um sofrimento danado aí no mundo, e as coisas vão piorar, pior que é isso, né? As coisas vão piorar. A tendência agora, 2019, nunca mais, gente, esquece isso. Estamos com... foi dado o início para o fim da espécie humana, para a transformação desse mundo. Estamos na quarta e última geração, a geração, a pior geração que já existiu. Sabia disso? Que nós somos a pior, porque com o avanço tecnológico, com o avanço da tecnologia, a ciência vai se multiplicando rapidamente, o avanço dos computadores, a probabilidade do chip, né? Está sendo implantado aí na memória, na mente das pessoas, já estão se fazendo projetos aí. E para o ano que vem, 2022, já temos algumas coisas desse tipo aí, implante de chip na cabeça das pessoas. E o aumento, né, do poder das antenas do Wi-Fi. Enfim, gente, está tudo correndo muito rápido. O avanço está assim... a ciência está... A cada ano, a cada mês, a cada dia que passa, ela está aumentando consideravelmente o nível do aumento da tecnologia, de tudo, de informações. E nós estamos aqui contando o início de tudo. Apocalipse de Moisés, hoje, vai falar... vai tratar de um assunto da morte de Adão. Depois que Adão pecou, foi expulso do paraíso, ele teria que ser sepultado, gente. Aí eu vou contar uma história que talvez você, meu amigo, não conheça. Mas eu vou contar para você. Você quer? Está preparado para ouvir? Então, prepara aí na sua cadeira e se senta direitinho, porque eu vou contar essa história para você. Ela está no livro Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Moisés, na página 859, no versículo 37. Deixa eu ler primeiro? Depois eu falo para você o que eu tenho que falar. Isso dizia Sete. Você sabe quem era Sete, né? Sete entrou no lugar de Abel. Caim já tinha saído, já tinha pegado a Lúlva. Você sabe que Abel era gêmeo de Áclea e Caim era gêmeo de Lúlva. O nome não é esse, não, mas vamos dizer que seja esse, tá, pessoal? Tem outro nome aos dois aí. Então, o Sete veio mais bonito, veio mais elegante, mais obediente do que Abel, por incrível que possa parecer. Se tornou filho abençoado por Iarro para substituir Abel. Então, o Sete dizia Sete à sua mãe. Nesse momento, um anjo soprou uma trombeta e todos os anjos que estavam prostrados sobre a sua face ergueram e se exclamaram com alta voz retombante. Louvada seja a majestade do Senhor expressa nas criaturas de Deus. Os anjos cantaram trombeta, pegaram a trombeta em homenagem a Adão. Olha só, hein? Preste atenção no que você vai entender e vai saber agora. Sensacional isso. E agora compareceu de Adão, o produto das suas mãos. Depois desse clamor dos anjos, veio um serafim de seis asas. Ergueu Adão e o conduziu ao mar arquerônico. Levou-o por três vezes e o trouxe à presença de Deus. Por três horas permaneceu depositado ali. Depois disso, o grande pai, sentado no seu trono, estendeu suas mãos, ergueu Adão e entregou a Miguel, o arcanjo disse, transportai-o ao terceiro céu, no paraíso. Deixai-o lá permanecer até o grande e terrível, grande e terrível dia que preparei para o mundo. Uau! Você está ouvindo o que eu estou falando, gente? Então, Miguel, o arcanjo, tomou Adão e colocou-o no lugar que Deus havia ordenado. Depois disso, Miguel, o arcanjo, solicitou o sepultamento dos seus restos mortais. E Deus ordenou que todos os anjos viessem à sua presença, cada qual, na sua hierarquia, todos eles vieram. Um com tributos, outros com trobetas. Então, o Senhor das Cortes Celestes partiu. Os ventos transportaram, conduzidos por os querubrim. E os anjos do céu iam na frente, chegando ao lugar onde jazia o corpo do Adão. Tomaram consigo assim e chegaram ao paraíso. E todas as plantas do paraíso floresceram como um seu perfume. Todos os filhos de Adão adormeceram, com exceção de sete. E o Senhor queria que ele presenciasse o progígio que intencionaram a realizar. Perguntou Deus a Adão. Adão, por que fizeste isso? Se tivesse sido obediente a minha palavra, não estarias alegres os que levaram a este ponto. É o demônio, tá, pessoal? O raça tão, o dragão, a liris, todos estão feitos de geano. Terron, eu, porém, te digo, converterei a sua alegria em dor. A tua dor em alegria, estabelecerei o teu poder sobre o trono do teu poder e sobre o trono do teu sedutor. Este chegará até aqui e ver-te assentado no alto do muito acima dele. Ele será maldito juntamente com todos os seus seguidores. Ficará atribulado ao ver-te assentado sobre o seu trono sublime. Falou ele, Miguel, o arcanjo. Vai ao paraíso, no terceiro céu. Toma para mim três panos limpos, três panos de seda. E disse depois, Miguel, Gabriel, Oriel e Rafael, cobri com os panos o corpo de Adão. Trazeu o aromático e derramai sobre ele. Seja trazido também para cá o corpo de Abel. E eles envolveram o outro no pano. E ele não havia sido sepultado desde o dia em que foram trucidados por seu irmão Caim. Este procurou, com muitas maneiras, ocultá-lo, mas não conseguiu. A terra não admitiu no seu ventre. Ela disse, eu não receberei nenhum outro corpo antes que volte para mim aquele que, pela primeira vez de mim, foi formado. Assim, naquele dia, os anjos tomaram o corpo de Adão e o colocaram sobre uma pedra até o dia da morte de seu pai Adão. Então foram ambos sepultados no paraíso, segundo determinação de Deus, no mesmo lugar em que se encontrou o barro que formou Adão. E Deus mandou cinco anjos ao paraíso. Levaram muitos perfume consigo e espalharam os dois corpos e enterraram no lugar onde havia cavado e preparado. Já no livro, Lucifer, o primeiro anjo, dá conta de que os restos mortais de Adão foi transportado por cem, cem um dos filhos de Noé, depois do dilúvio, e foi lançado no centro da terra, onde a terra foi criada, onde emanou a energia para criar esse planeta. A terra onde Perron caiu, Perron caiu no centro da terra, abriu uma fenda, por isso que tem cruz dentro das igrejas. Aquela fenda foi no formato de uma cruz. A terra se rompeu de norte, na horizontal e na vertical. A terra abriu e no meio da terra, no centro da terra, Sete comeu o Kisedeque, beijou o resto mortais de Adão e lançou no centro da terra. Agora vem a coisa fantástica, que você não sabe e eu vou contar para você. Você quer saber? Pô, Daniel, se você conta umas histórias aí, sensacional. Pois é, gente, é bom que vocês leiam. Então, houve uma promessa de salvação para os descendentes de Adão. Você veja aí, eu contei para você, quantos anjos, os anjos, seis celestiais, eles estavam submissos ao Adão. O Adão estava acima dos anjos, porque o Pai o fez a imagem e semelhança do Criador. Você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que está aí me vendo agora. Todos vocês, crianças, adultos, adolescentes, todos vocês são a imagem do Criador do Universo. Você sabe o que é isso, gente? Nós somos a imagem e semelhança daquele que criou o céu, a terra e o mado, o poderosíssimo Yahu. Você já parou para imaginar isso? Já tem a dimensão disso aí? Aí, a alma de Yahu, que se chama Yahushua, foi a primeira alma de um ser vivente, a alma que se transformou em luz, a segunda luz, para salvar a humanidade. Ele, o próprio Criador Yahu, deu a parte dele, Melquisedeque, deu do corpo dele, formou um outro corpo, botou a alma de Yahushua dentro do corpo de Melquisedeque. Então, o pai e o filho estavam naquele corpo, naquele Jesus que você conhece, que enganaram, trocaram o nome dele, ali era Melquisedeque, por isso se chama Jesus Cristo. Ou seja, seria Yahushua Melquisedeque. Ou seja, o corpo do pai e a alma, o corpo era do pai, Melquisedeque, a forma humana, e a alma era do Criador, do Espírito da criação, o Yahushua. Linda essa história. E sabe aonde Yahushua foi levada ao madeiro? Sabe aonde? No Golgotha. E aonde fica o Golgotha? No centro da terra. Justamente aonde se abriu a fenda como uma cruz, a qual esse Deus Terron pegou esse gancho para enganar a humanidade, e fez uma cruz que hoje é levada nas igrejas católicas e evangélicas. E pessoas tatuam cruz no corpo, levam um crucifixo, uma maldição terrível. Os restos de Adão foi lançado no centro da terra, porque desse pó da terra foi feito o Adão. O paraíso floresceu quando Adão chegou lá, gente. Vê como é que nós somos importantes para o Criador. Cada um de você que está me vendo agora, você é muito importante, mas é importantíssimo. E eu tenho que acordar você. Eu tenho que falar o seu papel da importância. Você não precisa ficar de cabeça baixa, não. Não fica triste, porque estão inventando um montão de coisa para destruir o ser humano. Entregue a tua alma na mão de Arrúxua. Não tem negócio de evangélico, não tem religioso, não. Não tem nada de religião aqui, gente. Você não precisa ir para a igreja, não precisa nada. Você precisa entregar a sua vida, só isso, mais nada. Você vai fazer uma coisa antes de você dormir hoje. Por favor, gente. Faz uma oraçãozinha, experimenta. Desliga a televisão. Pare de falar um pouquinho com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, no teu secreto. Não precisa ninguém saber, nem eu posso saber. Fala aí em silêncio, em secreto. Fala na sua mente. Chama por ele. Ele vai te abençoar. Aí o corpo de Adão foi jogado no centro da terra. E o corpo do salvador também. Quando o guarda furou, o soldado transpassou ele com a lança, caiu água e sangue em cima dos restos mortais de Adão. E a mirra que estava na mão foi lançada, formando essa reação química que salvou a alma do nosso primeiro homem na terra. A nossa planta, de onde nós somos oriundo. Foi salva. Adão está salvo, gente. Eva está salva. E a rúxua. Salve o rei e a rúxua. Salve a rúxua. E a rúxua. Deu a sua vida para nos salvar. Aí pegaram Roma e Grécia. Mudaram o nome. Botaram o nome. Botaram o apelido de Jesus no nome mais precioso, mais lindo do mundo. Meu amigo, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita. Esse mundo vai acabar, hein? Esse mundo já está na mão do maligno. O outro Deus, o Deus Terron, ele está querendo a sua alma. Para para pensar um pouquinho. Você não precisa me aceitar, falar para mim, levantar a mão. Não é disso. Você tem que falar dentro de você. É dentro de você. Você e o Criador. E se você quer fazer prova disso, gente. Não vai pelas minhas palavras, não. Faça um pacto. Invoque-o. Não importa qual a religião que você está seguindo. Invoca aí a rúxua. Ele vai te mostrar o caminho certo. E eu, Denilson, estarei aqui. Enquanto eu puder. Enquanto eu tiver força. Enquanto Iarro me permitir para falar com todos vocês. Um beijo carinhoso. Eu amo todos vocês. Eu me sinto feliz e à vontade de estar aqui falando contigo. É sempre um prazer falar com você. Então hoje é o apocalipse de Moisés, né? Amanhã nós vamos falar sobre o apocalipse de Elias. Cada um tem um apocalipse, né? Cada um conta um pouquinho. Dessa maravilha que o nosso Pai está tentando nos dizer. Gente, vai ser maravilhoso. Ter a sua alma salva. Vai ser maravilhoso demais. Você não quer viver eternamente? Você não quer viver sem doença? Sem dor? Sem falsidade? Sem medo? Sem maldade? Feliz? Você não quer ver os teus familiares todos? Teu pai? Tua mãe? Por exemplo, eu e meu pai foram embora. Minha mãe foram embora. Minha irmã foram embora. Meu irmão foram embora. Muita gente morreu da minha família. E ele disse. Crê no Senhor que será salvo por tua casa. Quem sabe? Primeiro entrega o teu caminho a ele. Entrega o teu coração. Fale com a unha roxa. Eu não estou aqui para falar mal de igrejas, pastores, padres, bispos, bruxos, pais de santos. Nada disso. Eu quero que você, ser humano, encontre a salvação. Tudo bem? Nós estamos fazendo um curso de mentoria digital. E vamos começar agora o dia 1º. Eu vou intensificar agora, falando com todo mundo. Você que quer aprender mais sobre os livros apócritos, parte técnica, eu vou estar fazendo esse curso, ministrando esse curso, mentoria digital. Por enquanto, nós só temos três pessoas, mas três valem por um milhão. Se você quiser fazer parte, venha. É um curso, claro, é pago. É uma instituição que está tomando conta do curso. E nós estaremos ministrando esse curso para você. Ministrar é dar aula, é falar um pouquinho para você desse curso. Tá bom? Vai começar o dia 1º. Eu vou baixar o link. Vou mandar esse link para você. E na última aula, nós faremos ela ao vivo com todos vocês que participam da mentoria digital. Ali você vai estar me perguntando muita coisa que eu vou estar respondendo a todos vocês. Tá bom? Legal? E dizer para todo mundo que Yahoo ama muito vocês, pessoal. E muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo no canal. Continue se inscrevendo, dando like. Continue convidando pessoas. Nós estamos atrás dos 10 mil. Eu queria um milhão de pessoas no nosso canal. 8 bilhões de pessoas, que é o mundo, né? Tá na mão de Yahoo Todo-Poderoso. Forte abraço. Ótimo dia para todos vocês. Tchau, pessoal.